Eu criei novos looks pras minhas Barbies e vou te mostrar cada um deles. A gente vai falar sobre cada um desses looks, te mostrar todos os detalhes. Olá, dolls! Eu sou o Barbie Boy Maiderson. E aqui no meu canal, não importa se você é menino ou menina. Todo mundo pode brincar de boneca! E eu estou de volta com o quadro Barbie e o look do dia. Quadro onde eu pego as minhas Barbies e monto looks novos pra elas. E dessa vez eu escolhi a nova coleção de Barbies sereias pra serem nossas musas. Quer dizer, elas eram sereias, até que eu mudei elas de corpo e viraram humanas. Então eu vou te mostrar como eu montei cada um desses looks com detalhes. Antes de começar, já deixa sua curtida nesse vídeo pra eu saber que você gosta de me ver por aqui. E inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito. E nosso primeiro look de hoje será pra minha Barbie preferida dessa coleção. Que é essa Odil, maravilhosa, com longos cabelos rosa. Que sim, foram a inspiração para os meus cabelos. Olha a beleza dessa doll, gente. Ela é simplesmente perfeita. E eu tinha pensado em dar um look bem clássico pra ela. Mas aí pensei melhor e decidi adicionar um toque mais edgy, mais rebelde. E acho que vai ficar bem legal. Vou começar com esse vestidinho da Bella Parker de Rainbow High. Super Chanel, todo de tweed. E na Barbie, esse vestido vai se tornar uma blusa. Então vamos precisar de uma parte de baixo, que será essa saia também da Bella Parker de Rainbow High. Meias brancas, conversando com essa parte bem clássica do look. E é agora que tudo vai começar a mudar. Porque nós vamos adicionar essa jaqueta de vinil preta maravilhosa. Que é da Chloe, da coleção Brat's Pretty in Punk. Olha o detalhamento dessa peça, ela é maravilhosa. Botinhas, também pretas, pra conversar com a jaqueta. E aí vamos pros acessórios. Cinto, também preto. Pulseirinha de pérolas brancas. E óculos de sol preto adornado com pérolas brancas. E olha só que linda que ela ficou com esse look. Eu tô apaixonado. A base do look dela é toda clássica, toda Chanelzinha assim, né? Mas a jaqueta deu contraste com um ar rebelde. E eu amei. As meias brancas conversam com a parte clássica do look. Já as botinhas conversam com a jaqueta de couro. E eu achei que tudo assim, ó, casou perfeitamente. Os acessórios são a cereja no topo do bolo. Ficaram perfeitos. Eu amei esse look. Achei que a nossa Barbie tá perfeita. Mas vamos pro próximo. Segundo look de hoje será pra Barbie. Principal dessa coleção. Nossa boa e velha Millie. Eu achei que essa Millie tá super linda. Amo quando ela vem bem maquiada. E amei as cores do cabelo dela. Tanto que decidi fazer um look inspirado nessas cores. Então vamos começar com esse top verde-leon. Da Karma Nichols, de Rainbow High. Que vai conversar com as mechas da frente do cabelo dela. Calça verde-menta, da Daphne. Também de Rainbow High. E olha que peça mais linda. Toda detalhada. A jaqueta também é da Daphne. E ela é linda. Toda cheia de detalhes dourados. Então nossos acessórios também serão dourados. Começando pelos sapatos. Que serão esses aqui. Óculos de sol. Também dourado. Pulseirinha e choker. E eu já tava esquecendo, mas nós vamos adicionar também esse anel escrito Malibu. Pra deixar claro que ela é a nossa Barbie principal. E aqui está o nosso segundo look. E ele tá muito lindo. Reparem que tá tudo combinando com as cores do cabelo da Doll, né? A gente tem aqui esse verde-menta da parte de trás do cabelo dela. E o neon das mechas da frente está no top. Como a jaqueta tem vários detalhes dourados, eu adicionei acessórios dourados. E achei que casou tudo perfeitamente. Olha que linda que ela tá. Amei nosso segundo look, mas vamos pro próximo. E o terceiro look de hoje será pra essa Doll maravilhosa. Olha esse rosto que belíssimo. Esse cabelo maravilhoso. Super brilhoso. Eu primeiramente tinha pensado que essa fosse uma Brooklyn. Mas não, não é. Não é o mesmo molde de rosto. Como ela é muito linda, eu pensei em dar um look bem delicado pra ela hoje. Então nós vamos usar esse vestido super lindo. Que tem aqui como se fosse um suéter lilás. Com golinha branca. Com essa saia floral super linda. Meia calça branca pra refinar esse look. Botinhas cor de rosa. Olha que lindas essas botas. E acessórios de pérolas brancas. Tiara e pulseira. E olha que fofa que ficou a nossa Barbie com esse look super delicado. Eu amo esse vestiginho. Que na verdade era pra ser uma blusa e uma saia, né? Só que fizeram juntos. Mas enfim, ele é super lindo. Achei que as meias adicionaram um toque super especial pra esse look. Conversando com a golinha branca. Com os acessórios de pérolas. E essa botinha rosa é linda. E casou perfeitamente com o restante do look. Sem falar que essa doll é muito linda, né? Vamos falar sério. Enfim, eu amei o resultado. Mas vamos pro nosso próximo look. E esse look será pra minha segunda doll preferida dessa coleção. Que é a Odil Asiática. Olha esse rosto belíssimo. Esse molde Odil com a boca fechada. Muito linda essa pintura aqui que deu características asiáticas pra ela. O cabelo perfeito. Olha essas cores. Que coisa mais linda. Uma doll tão linda assim merece um look especial. Então vamos caprichar. Vou começar com esse top prateado maravilhoso. Super sexy, diga-se de passagem. E na parte de baixo ela vai usar um jeans Destroyed super moderno. Esse jeans é do Cameron, das Brats. Vamos dar um toque luxuoso pra esse look. Com esse casaco de pele fake lilás. Que é da Violet Willow de Rainbow High. Sapatos também lilás. E acessórios prateados. Colar, pulseira. E vamos adicionar um toque especial com essa tiarinha super kawaii com orelhas de gatinhos. E aqui está a nossa Barbie com esse look que consegue ser fofo, sexy e moderno. Tudo ao mesmo tempo. Esse top prateado é maravilhoso. E nem vou falar desse casaco de pele fake lilás. Maravilhoso. O jeans Destroyed deu o toque moderno pro look. E a parte fofa kawaii ficou por conta dessa tiarinha com orelhas de gatinho. Ai gente, muita fofura pra mim. Eu não aguento. Ela tá linda demais. Eu amei esse look. E vamos pro próximo. E chegamos ao último look de hoje. Que será pra mais um modinho de cabelo rosa. Sim, eu amo tanto que eu tenho duas. Dessa aqui eu fiz esse penteado super chique. Que eu amei. E quero dar pra ela um look pink e glamuroso. E quando eu penso em pink e glamuroso, eu penso em Paris Hilton. Então nós vamos usar o vestido da boneca Rainbow High da Paris Hilton. Esse Versace Inspired maravilhoso. Todo metalizado. Todo pink. Incrível. Com sandálias também pink. Olha que lindas. E acessórios prateados. Presilhas de cabelo. Choker. Anéis. E a cereja no topo do bolo. Será essa bolsa maravilhosa da Chloe Cult Guy. Edição de colecionador das Bretz. Olha que bolsa mais linda. Gente, olha que maravilhosa. Ela ficou com o look da Paris Hilton. Esse vestido Versace incrível. Ele é todo metálico. Então acho que casou perfeitamente com os acessórios prateados. E nem tem muito o que falar, né? Tá simplesmente um luxo. Eu amei esse look. E ele é o último desse vídeo. Então acho assim que a gente encerrou com chave de ouro. E acho que terminamos. Eu amei os looks das minhas barbas. Tá um mais lindo que o outro. Mas eu quero saber qual é o seu preferido. Então me conta nos comentários. Por hoje é só. Mas eu estou apenas voltando aqui pro canal. Vem muita coisa nova pela frente. Então fiquem ligadinhos. Um beijão. Obrigado por me assistir. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!